Que coisa, que coisa, rapaz Que coisa, tudo de novo Que coisa, que coisa, tudo de novo Bom, nós estamos aqui hoje, é quinta-feira, são oito e dez da manhã, estamos aqui aguardando em 2011 para irmos para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. É uma excursão que sai aqui de Euripo Saadis, com destino a Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Hoje é que dia, Nath? Hoje é que dia? Que dia é hoje, hein? Que dia é hoje? Seis de setembro. Seis de setembro de 2012. É isso aí. E aí E aí